Fala pessoal aqui eu peguei essa madeira ela tem mais ou menos um metro depois eu vou tirar uma lasca ficar com 80 eu inicio ali fazendo a parte de plane né para planear ela deixa ela bem lisinha nem como a planilha é manual eu preciso fazer isso três vezes eu faço nas laterais também e depois as laterais faça embaixo para dar um acabamento legal para o meu alimentador externo de abelhas tá e aí eu vou arredondar os cantos né com a tupia para ficar com acabamento melhor ainda após arredondar a com a maneira de 20 cm eu marquei a cada 2 cm em toda a extensão da madeira pode ver aí fiz uma linha toda ela isso vai ser a guia para outra parte da tupia eu vou tirar a peça a fresa que arredonda e vou colocar essa fresa aí ó tipo um triângulo uma uma flechinha para fazer aquele aquele vãozinho para saber eles poderem se alimentar né E aí após a troca eu vou medir com essa haste aí ó bem certinho colocar a ponta da 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 tupia ali na naquela linha que eu fiz ó tá vendo igualzinho aí que tá no vídeo e eu vou passar vou fazer isso em toda a extensão do lápis ali que eu fiz nas laterais e em todas as partes que está ali riscada ó dá um pouquinho de trabalho tem que ter firmeza na mão é às vezes a tupia dá aquela corrida e acontece algumas barbeiradinhas sem querer fazer mas bora para frente lá e vamos continuar e finalizei e agora vou dar aquela lixada básica para ficar bem um aspecto bonito né na peça você vê que ficou as fresa bem bonitinho ó o que que eu tô fazendo agora tô medindo a metade exata da madeira vou fazer medir a metade fazer uns ali olha só medir a a metade e vou colocar uma tampinha de garrafa garrafa pet e vou circular onde eu fiz aquela metade ali bem no meio de que eu fiz aquela marcação e com a tupia agora outro tipo de fresa que a fresa mais de desbaste eu vou tentar fazer o mais redondo possível ali para tampinha poder entrar naquele lugar olha só aí com a garrafa de teste ó olha só encaixei encaixou tá 100% filé só que não acabou ainda o que que eu vou ter que fazer eu vou ter que colocar fazer primeiro o desbaste com a fresa no meio ó para abrir né para quando caiu líquido ela correr em todas essas guias aí e após isso o que que eu vou fazer eu vou e após isso o que que eu vou fazer eu vou colocar a uma madeirinha para segurar a tampinha ali da garrafa né porque eu vou colocar daquele jeito ela pode tombar e ela precisa de um espaço lá dentro pelo menos para quando encheu todo o líquido é ocorre de uma espécie de pressão e sela para de cair o o xarope né enquanto elas vão consumindo o xarope vai descendo vai descendo aos poucos né através da 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 descida do líquido e olha só dá uma arredondadinha para ficar o acabamento legal e parafuso com a mão com a mão mesmo que se eu fizesse com a parafusadeira ia estourar essa madeirinha até com a mão ali que eu fiz ela acabou dando uma abridinha olha ali ó de leve então aconselho fazer com a mão com muito cuidado e as madeiras é eucalipto e cambará olha lá tem que deixar aquele espacinho ó tá vendo ó a garrafinha entra perfeitamente ó certo o líquido cai ali e quando encosta o líquido na tampa para eu coloquei aí quando você for colocar tenta deixar alinhado ó no lugar alinhado tá vendo coloco a barrinha de nível qualquer coisa que tem de nível ali ó porque se você deixar torto vai acontecer do líquido acabar caindo esse é o xarope que eu faço na eu vou fazer um vídeo explicando como que eu faço esse xarope é excelente para as abelhas e olha lá que legal encaixa certinho quando o líquido chegar no limite da tampa ele para de cair até as abelhas ir consumindo ele vai ocupar toda essa extensão da onde está fresado e é isso aí coloquei o xarope ainda não coloquei a a garrafa ali porque eu fiz um teste para ver se elas iam aceitar bem isso daqui né tô vendo que elas estão bem agitadas aqui acabei de colocar já estão muito agitada faz nem nem um minuto que eu coloquei aqui e aí ó deu dá muito certo você quiser fazer isso daqui para que que é bom esse tipo de alimentação externa para estimular a postura porque começa a ter muito movimentação saindo da caixa a rainha entende que tem bastante alimenta lá começa a aumentar a postura né isso é muito 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 bom aumenta também a capacidade produtiva das abelhas da colmeia é você pode alimentar ela então é show de bola esse tipo de alimentação aqui se você não cuidar pode encher de ápice né aquela abelha com ferrão pode encher gerar com a outros tipos de abelha e aí se show de ápice aqui é o muito ruim muito problemático bem complicado mesmo então aqui tem que ficar cuidando na hora que vem uma apis a vou matar ela não não precisa matar ela quando vier uma apis você vem aqui em cima dela assim o da apis ela vai estar concentrada pegando só dá uma apertadinha nela sem machucar ela só dá uma apertadinha nela já vai ver que é um perigo e ela não volta mais não vai avisar outras agora se você deixar uma vir embora já era já começa a voltar e aí você que vai infestar de ápice porque uma comédia ápice centenas né isso aí obrigado pelo vídeo se puder curtir compartilhar e tá aí o nosso trabalho que deus abençoe e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.